Olá Produtivo! Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou o Daniel e esse é o Produtivme, canal dedicado a falar sobre ferramentas de produtividade. Você provavelmente conhece o Notion e é bem possível que tenha ouvido falar também do Obsidian, principalmente dos gráficos do Obsidian. Agora, imagina se houvesse uma ferramenta que combinasse as duas principais características dessas ferramentas em uma só. Hoje a gente vai falar sobre o Inus Note. Então vamos lá produtivos, para você que já é mais antigo de canal aqui, sabe que sempre que eu apresento uma ferramenta, eu começo mostrando a interface dela e não vai ser diferente aqui, beleza? Então esse é o Inus Note, ele é uma ferramenta que funciona no navegador por enquanto, ele é web, ele não tem ainda uma versão para download, mas ele funciona bem aqui na web. E no smartphone também é o mesmo sistema, você pode baixar de certa forma um aplicativo que é do navegador, tá? Você não vai encontrar ele na Play Store ou no Google Play Store. Falando sobre a interface então, vou até dar um disclaimer aqui. Como o Notion é a ferramenta que a gente fala mais aqui, e provavelmente a ferramenta mais conhecida desse segmento de tudo em um, eu vou usar ela como comparativo, assim como também vou usar o Obsidian, tá? Mas você pode, de repente, comparar com o Coda, enfim, eu vou comparar com o Notion e com o Obsidian aqui para ter um referencial, beleza? Vamos lá, nós temos uma página, né, que seria o Homepage, onde você volta para a página inicial, que é a que eu estou. A gente tem uma parte de discussão, né, que é onde você pode ter os seus comentários, tá? Você consegue ver os comentários de todas as páginas em um só lugar. É uma coisa que eu não tenho nada ainda, né, porque eu não trabalho em equipe aqui no Inus Note, mas parece ser bem interessante. Temos também um outro conceito que o Inus traz, que é ter todas as páginas do seu sistema aqui, digamos assim, num lugar só. Então, como vocês podem ver aqui, eu tenho 78 páginas. Você pode, inclusive, mudar já a visualização delas, filtrar, agrupar, ordenar e escolher quais campos são visíveis ou não, mas sempre que você criar uma página, ele já vem por default aqui, tá? E aí também a gente tem a parte do gráfico de conhecimento, que é basicamente o que a gente tem também no Obsidian, tá? Eu vou entrar em maiores detalhes aqui, beleza? E aí você tem também uma parte que você pode filtrar dados e você pode personalizar um pouco mais aqui a questão do seu gráfico de conhecimento, beleza? Então, além disso, né, a gente tem uma barra de pesquisa aqui, onde você pode pesquisar pelas suas páginas, você pode criar novas páginas, você tem uma parte bem interessante aqui já de templates, então ele já disponibiliza alguns templates aqui pra você não começar totalmente do zero. Você pode, de uma forma bem simples, também fazer importação de dados aqui, seja de Markdown ou de outras ferramentas, e você também tem a parte de notificações e a parte da sua conta aqui que você pode acessar, beleza? Então, essa é a estrutura básica, aí tem também as páginas recentes e a lixeira, que dá pra destacar mais essa parte de cima, tá? Lembrando que, assim como o Notion, ele também tem essa parte aqui de Workspaces, né, que eles chamam de Spaces, então você pode convidar outras pessoas, você pode vir nas configurações e você pode criar outros Workspaces também, caso seja, né, a sua necessidade aí, você poderia ter um pessoal e um profissional, por exemplo. Agora, produtivos, vamos falar sobre a estrutura das notas, beleza? Então, vou criar uma nova página aqui, né, como eles chamam, e aí você vai ver algumas similaridades com o Notion, né, que é o comparativo principal aqui. Então, vou dar o nome de página 1, então você pode ver que ele já tá mostrando aqui a página atual. E aí, naquele mesmo esquema do Notion, você pode clicar no maisinho aqui, ou então você pode colocar uma barra e ele vai chamar todos os blocos possíveis. Vamos dar uma olhadinha aqui nos blocos. Então, tem texto, cabeçalho, listas, né, numerada, to-do-list, menções, barra de código, a chamada, né, imagens, divisor, página, playground, que a gente vai ver em detalhes, tá? Aí você tem a parte de tabela, e é uma tabela simples, né, similar ao que o Notion atualizou recentemente, arquivos, emojis, e aí a gente começa a ter algumas outras coisinhas aqui. Por exemplo, a discussão, que seria comentários, aí vamos lá. Um mapa de conceito, um mapa mental, as databases, similar ao Notion, e aí você tem a parte de menção de página, menção de post, container, né, que é você dividir em colunas, e aí vem a parte de mídia, né, embedar, YouTube, Figma e Google Maps, tá? Além disso, você também pode formatar seus textos aqui, né, então, por exemplo, texto 1, você pode só selecionar aqui, tem toda essa barrinha de formatação, ou então você pode usar um atalho, que no meu caso aqui o Command B, né, e se for Windows é Control B, tá? Aí, além disso, pessoal, falando ainda sobre a estrutura da página em si, você tem como adicionar um ícone, similar ao que todas as ferramentas vêm fazendo, né, então você pode colocar um ícone, você pode colocar uma capa, um cover, né, então aqui ele colocou uma imagem, da mesma forma você pode deixar ela aqui cheia, digamos assim, e você também tem a parte de page info, né, porque lembrando, todas as páginas, elas estão dentro da estrutura das páginas, então você tem algumas informações aqui, que são, de certa forma, pertinentes a todas as páginas, tá? Então sempre você vai ter isso. Ainda falando sobre as páginas, pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui melhor, tá? Você pode favoritar, porque ela passa a aparecer no cantinho aqui nos seus favoritos, você pode vir aqui nas configurações, tá? Então cliquei aqui, você pode deixar o cabeçalho aqui como clássico, simples, né, que ele foi aqui pra cima, ou centralizado, então ele foi pra cima no meio, tá? Você poderia usar essa combinação, vou deixar clássico. Você tem dois tipos de fonte aqui pra você utilizar, você pode deixar também a largura da página, ela mais, ela clássica, né, onde ela fica com espação até lá no final, ou então você pode deixar ela mais compacta, né, onde fica aqui o finalzinho da página, já fica essa opçãozinha aqui, tá? É, outra coisa também, pessoal, que você pode selecionar aqui, ó, você não quer ver a cover, por exemplo, nem o ícone, nem as informações, e aí você tem o react button, né, que é o botão de reações, isso só reforça aquilo que eu falei do trabalho em equipe, né? E você tem a parte de links também, que é quando você tem uma página linkada com a outra, então ela já fica aqui embaixo, o que seria o backlink dela, tá? Então falando aqui sobre essa parte de reação, você pode dar um like aqui, por exemplo, ou você pode deixar o mouse aqui em cima e escolher um íconezinho. Isso é bem parecido com o que acontece no Slack e agora no Taskade, você pode deixar reações nas suas tarefas, nesses casos, né, nas mensagens, e aqui nesse caso você pode deixar na página, é um recurso bem legal para um trabalhinho aqui. Então, produtivo, antes da gente continuar a nossa análise aqui do Inus, eu queria comentar com vocês que nós estamos em vários canais, nós estamos aqui no YouTube, nós estamos no Instagram, estamos no Twitter, estamos no Telegram, e hoje eu vou falar para você sobre o Twitter, por que você deveria seguir a gente no Twitter? Bom, o primeiro grande motivo é que você vai acompanhar em tempo real coisas que eu estou fazendo. Por exemplo, eu vou tirar um print aqui do que a gente está fazendo e vou publicar lá, então você vai ficar sempre atualizado em primeira mão tudo que a gente vai publicar, o que a gente está fazendo, nossos projetos, nosso dia a dia, e é bem legal porque o pessoal interage, a gente troca bastante ideia lá. Então, vou recomendar que você siga o nosso Twitter, e é claro, se você não for inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se, deixe o like para apoiar o nosso trabalho, porque a nossa intenção é apresentar o Inus Note para o máximo de pessoas possíveis e tornar o mundo um lugar mais produtivo, beleza? Recado dado aqui, vamos continuar então a nossa análise. Uma coisa bem legal do Inus, pessoal, é que você não necessariamente precisa ver uma página só, e aí a gente já começa a entrar um pouco no que o Obsidian faz, mais ou menos, tá? Vou explicar melhor. Aqui nessa opçãozinha, né, das páginas paralelas, se você clicar nela aqui, você vê que aquela página foi reduzida aqui para o lado. Se você quiser, você pode vir aqui em todas as páginas, então veja que todas as páginas abriu desse lado e a página 1 continuou aberta, e eu poderia abrir aqui uma outra página, não sei, vou pegar uma de... Vou pegar um artigo, tá? E aí você vai ver que o artigo abriu aqui desse lado e a página 1 aqui. Se eu quiser, eu posso vir aqui, fechar, tá? E aí eu tenho a página 1 desse lado e esse artigo desse lado de cá. Então eu poderia facilmente aqui trabalhar com essas duas páginas, né? Porque às vezes a gente tem que abrir duas abas do Google, deixar cada uma de um lado, enfim, o Windows já resolve isso para a gente. Então vamos lá, produtivos, vamos dar uma olhadinha aqui nos blocos novamente e vamos ver o Playground, tá? O que é o Playground exatamente? Ele já tem alguns widgets, né, prontos aqui para você utilizar. Por exemplo, você pode utilizar um Pomodoro Timer facilmente. Vai lá, coloca Playground, e aí você vem aqui e adiciona. Então ele já carregou a informação aqui e basicamente você pode ir digitando seus textos aqui enquanto você vai dar um start aqui num Pomodoro. Então veja só você. Ele está aqui, você tem algumas configurações também, né? Você pode configurar a cor, você pode configurar o quanto de tempo tem um Pomodoro típico, né? Então ele já mudou aqui. Pomodoro, Short Break, Long Break. Vamos dar uma olhada de novo aqui. Então vou colocar aqui Playground. Além do Pomodoro, a gente tem um relógio, tem a previsão do tempo, uma barrinha de progresso, tem botões, tem countdown, né? Aqueles contadores, né? Como se fosse um cronômetro regressivo. Provavelmente no futuro a gente vai ter muitos outros aqui. Tá? Então eu achei bem legal que eles já têm essa opção, né? E falando ainda sobre os blocos, vamos dar uma olhada aqui. Vou deletar esse Pomodoro aqui, né? A gente pode só deletar. E aí eu vou colocar aqui, vamos dar uma olhada. Além do Playground, a gente ainda tem um mapa conceitual. Então vou clicar aqui no Sept Map. E ele abriu um Whiteboard Block, tá? Então basicamente o que é isso aqui, pessoal? É como se fosse um pouco do que o Miro faz. Tá? Só que você não tem tanta liberdade assim. Você pode criar processos aqui dentro. Por exemplo, Por exemplo, Etapa 1. Aí você vai clicar aqui nessa etapa 1. Vai clicar aqui, ó. Etapa 2. Você pode clicar aqui na etapa 2. Etapa 3. Poderia ser alguma coisa assim. Inclusive você pode mover. Tá? Lembrando, você pode mudar a cor aqui. Tem várias cores. Para você alterar. Além disso, Você também pode colocar aqui outros objetos. Redondinho, Uma imagem. Pode mudar um... Pode criar um Draw Line aqui. Para ligar uma coisa com a outra. Por exemplo, né? Ligar objetos entre si. Então aqui liguei com a etapa 3. Tá? Pode dar zoom. E aí você pode só clicar aqui. E voltar para dentro da sua página. Então, É... É aquilo que a gente criou. Aquele, digamos assim, Um fluxograma bem primário aqui. Ele acabou se tornando o que? Ele acabou se tornando parte integral Da minha página 1. Ficou bem legal na minha visão. Isso daqui facilita bastante, né? Além disso, né? A gente ainda tem um mapa mental. Minimap. Então é a mesma coisa. Você clica, ele abre. Né? E aqui ele já muda um pouquinho. Porque você já pode ter Outras etapas aqui. Então, Minimap. Ideia 1. Certo? Se você clica aqui de novo. Clica aqui. Ideia 2. Aí você clica na ideia 2. Clica aqui. Ideia 2. 1. E aí você vai trabalhando assim. Você pode, de certa forma, fechar. Da mesma forma. Se você clica aqui. Ele vai deixar o seu Mind Map aqui. E fica já exposto na sua página, tá? Eu acho bem interessante esses recursos aqui. Provavelmente facilita. Dependendo do tipo de trabalho que você tem. Ou do tipo de estudo, né? Se você está trabalhando com estudo e quer fazer um mapa mental dos seus conhecimentos. Talvez esses aqui facilite bastante, tá? Bom, produtivos. A gente não poderia sair daqui sem falar das databases, né? Para a gente comparar com o Notion. Então, eu vou deletar aqui. Vou deletar aqui. E vamos chamar aqui um database, tá? Então, esse é o nosso database, né? Você pode, da mesma forma que o Notion, colocar um nome nele, tá? Então, aqui, tabela 1, por exemplo. E aí, vamos dar uma olhada aqui. Você tem as visualizações de grid, né? Que seria de tabela. Kanban. Gráfico gigante. E galeria. Tá? Então, são essas as quatro visualizações disponíveis nesse momento. E provavelmente no futuro virão outras. E falando sobre os tipos das colunas, a gente tem aqui, vamos lá. Edit field, você tem texto, single, multi, né? Os selects, né? O person, que seria como se fosse, assim, o usuário responsável, alguma coisa desse sentido. A data, os anexos, os números, né? Campos de número e checkbox. Ou seja, você não tem fórmulas e você não tem ainda os relacionamentos, né? Que seria você relacionar a tabela 1 com a tabela 2 e, com base nisso, conseguir fazer essa combinação de informações. Isso não existe ainda no Windows Note. E você pode estar se perguntando, será que o Windows vai ter algum tipo de conexão, né? De databases no futuro? E a resposta é sim. Eu conversei com os desenvolvedores da ferramenta e também uma das perguntas que eu fiz é se eles pretendem no futuro ter esse recurso de relacionamento, né? Entre databases, né? E a resposta é basicamente essa. Sim, não estamos apenas tentando criar conexões entre bancos de dados, mas também blocos, para fazer o conhecimento fluir e crescer. Ou seja, pessoal, provavelmente no futuro, e eu acho que é um futuro breve, porque o pessoal é muito rápido no desenvolvimento, eles estão muito empenhados nisso. A gente vai ter essa questão de conseguir relacionar uma database com a outra, né? E pelo que eles estão comentando aqui também, eu não consigo nem imaginar como isso funcionaria, mas conectar blocos. Imagina você conseguir conectar um texto 1 com um texto 5, sei lá, eu não sei o que tipo de coisas podem sair disso, tá? Mas é um cenário bem interessante, né? Aproveitando, já deixa a sua opinião aí nos comentários. O que você acha? Você acha que eles vão conseguir implementar isso de uma forma igual do Notion, por exemplo? Vocês acham que funciona essa questão de conectar blocos? Como que funcionaria isso? Deixa a sua opinião nos comentários que eu vou responder você. Bom, produtivos, a gente não pode terminar esse vídeo sem falar dos gráficos, né? Que é aquilo que é um dos apelos aqui da ferramenta, é você ter essa estrutura do Notion, né? Desses blocos, com os gráficos de conhecimento que a gente tanto ama no Obsidian, né? Então, como vocês podem ver aqui, eu já fiz algumas conexões, tá? E eu vou mostrar pra vocês como funciona mais ou menos, tá? Então, digamos que eu vou pegar essas 10 dicas finais para maximizar a produtividade. Quando eu clico nesse nó, digamos assim, ele já, de certa forma, abre aqui pra mim o artigo em si, tá? Então, eu vou maximizar o artigo, né? Daquela forma que eu falei pra vocês. E aqui está o nosso artigo, tá? Então, ele conseguiu encontrar, já fiz algumas anotações aqui, tá? Só pra vocês entenderem, esse aqui é um artigo que eu peguei do blog do Quire, né? Que é uma outra ferramenta. E coloquei aqui dentro, aqui, pra testar, tá? E aí, como funciona, pessoal? Eu vou pegar ele aqui e vou colocar um arroba, página 1. Então, vinculei aqui com a página 1. Se eu clicar na página 1 agora, pessoal, ele vai mostrar pra mim, na parte inferior, que eu tenho uma referência com as 10 dicas finais para maximizar a produtividade. Então, isso daqui é aquilo que a gente chama de backlink, tá? Então, é aí que começa a acontecer o contexto. Se eu quiser, eu posso vir aqui nesse menuzinho, explorar a base, né? O gráfico de conhecimento, tá? Então, você vê que eu tenho até três artigos aqui abertos, né? Posso até fechar aqui o menu pra ficar mais fácil. E aí, eu já tenho essa conexão agora. Bom, produtivos, eu mostrei pra vocês aqui o Windows Note. É claro que tem muito mais coisas pra gente explorar, mas esse é um vídeo inicial. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão do que a gente poderia fazer com o Windows, deixa nos comentários. Uma coisa também que você pode estar se perguntando é qual é o preço do Windows Note, né? Que eu acho que é uma pergunta bem válida. E eu queria deixar aqui com as palavras do pessoal lá da equipe, que é basicamente o seguinte. Como o Windows Note é um produto muito novo, não consideramos cobrar de usuários pessoais ou de equipe em curto prazo. No entanto, ainda existe a possibilidade de cobrarmos uma taxa pelo uso da equipe no futuro. Então, tudo leva a crer que pro uso pessoal essa ferramenta nunca vai ser cobrada e pelo menos pelos próximos meses você vai ter o Windows totalmente de graça, tá? É claro que é uma ferramenta nova, que tá em desenvolvimento, que pode apresentar instabilidades a qualquer momento. Então, não jogue sua vida toda dentro do Windows, mas eu tenho certeza que é uma ferramenta que vale muito a pena ficar de olho, né? Principalmente pra essa questão de você poder montar um gráfico, né? Que é uma coisa do Obsidian, com essa estrutura legal que o Notion traz pra gente, essa personalização. Então, eu espero que você tenha gostado. Fica de olho no nosso Instagram também, fica aí a dica, porque por lá a gente sempre traz novidades, traz recursos novos das ferramentas quando é algum assunto relevante. Então, dá uma olhadinha na descrição, conheça nossos canais, siga a gente também. E se você chegou até aqui e não é inscrito aqui no Produtivme, inscreva-se, eu peço muita ajuda de vocês pra conseguir chegar ao máximo de pessoas possíveis, porque é uma ferramenta muito legal e vale a pena a gente divulgar, beleza? Então, é isso, Produtivo. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus